Oi gente, hoje eu vim aqui fazer uma maquiagem pra passar o ano novo. Eu tive um natal péssimo, ainda tô me recuperando disso, porque tem algumas pessoas, mas é a vida. Vamos pra mais um ano, que talvez não seja tão bom assim, mas eu vou fazer de tudo pra que minha parte seja. Então vamos lá. Eu uso um kit de... pra fazer maquiagem de palhaço, que é o que eu estou dizendo. Eu uso um kit de tintas, é... assim ó, rostinho pintado. Não tô sendo patrocinado por eles, mas é a única que eu vejo por aí que funciona, que eu comprei. Essa aqui eu comprei no Mercado Livre, mas vende em alguns bazares, coisas assim. Deixa eu passar um paninho aqui na câmera. Deixa eu ver. Acabou minha tinta vermelha, ele vem no kitzinho, mas acabou de estar vermelho, então eu vou usar um batom da minha mãe mesmo. Mas vai funcionar com os meus propósitos, né? Então vamos lá. Tirar o óculos aqui. Tem que passar em todo o rosto. Ultimamente as coisas na minha vida tem dado muito errado, sabe? Tudo que eu tento fazer, tudo que eu... qualquer projeto, qualquer coisa, elas acabam dando errado, dando... não saindo como eu queria e tal. E tipo, eu não tenho nem com quem desabafar sobre isso, porque algumas pessoas às vezes falam, ah, pode falar comigo, pode desabafar comigo. Às vezes eu vou falar e as pessoas elas me ignoram, às vezes elas fingem que entende e depois elas falam pra outra assim, ah, o Brian é isso e aquilo, não sei o que, não sei o que. Mas é isso. Ela, na verdade, ou ela manda eu parar, né? Porque ela não gosta de ficar ouvindo. Ou ela fala em Deus, em Jesus e tal. Que só vou ser feliz quando eu encontrar eles, quando eu tiver fé e blá 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 blá. O que é até meio irônico, porque até na época em que eu ia pra igreja, que eu fazia catequese, crisma, minha vida continuava a mesma merda de sempre. Nunca mudou muita coisa, o que mudou fui eu. Eu, antes eu abaixava mais a cabeça, hoje nem tanto. Mas, mesmo na época que eu era super idiota, as coisas continuavam andando errado, sabe? E, aí eu não tenho com quem falar assim, por isso que eu decidi fazer, por isso que eu decidi fazer esse vídeo, porque eu preciso falar as coisas pra alguém, sabe? E, ah, falar pra desconhecidos às vezes pode ajudar, né? Vai que alguém mande uma mensagem positiva aí pra mim, ou só algum bolsonarista vai me xingar. Porque, ah, eu escuto muito no YouTube, né? Aí as pessoas vão lá no meu canal, dão uns likes e falam, ah, seu lixo, esse aqui, esse aqui. Não tem um bagulho nada a ver com política, tá ligado? Vai lá, se dança muito mal, por exemplo. Aí, o momento que acontece é eu xingar e que volta, fechou? E ela excluir o comentário. Nossa, sempre acontece, dá uma raiva. As pessoas tão falando muito que eu sou, que eu sou otário. Meu psiquiatra, eu falei pra ele, ah, eu tento ser bonzinho com todo mundo e tal. E ele falou que tem que parar com isso, porque... Peraí, deixa eu tentar mudar a câmera. Que eu tenho que parar com isso porque as pessoas vão acabar pisando em mim e tal. E essa é uma natureza que eu tenho mesmo, de ser bonzinho com todo mundo. Aí ficam me chamando de otário, né? Mas aí quando eu começar a me revelar, aí vão começar a me chamar de ruim. Sério, eu tô cansado de ser sempre a vítima, sabe? Eu tento ser bom com todo mundo e as pessoas não são assim, tá ligado? E quando eu me vim ou eu devolvo na mesma moeda, eu acabo me sentindo mal. Eu sinto como se eu não devia fazer... Como se eu não devia tratar a pessoa daquele jeito, sendo que ela merece, às vezes. Mas não é muito, tá? Eu não sou muito de vingança, isso não é... Não é saudável. Agora a gente tem que esperar a maquiagem secar, a tinta branca secar. Porque se eu passar direto, aí ele vai... Vai... Se misturar com a tinta branca e vai ficar uma merda. Quer dizer, já tá uma merda, né? Mas vai ficar mais merda ainda. Tudo sobra pra mim, sabe? As pessoas... É... Carníssimo, mandando foto de churrasco na DM do Instagram. É a minha mãe querendo me perseguir em todo lugar que eu vou. É... Professora me cobrando trabalho. É a gente me bloqueando sem motivo. Tô cansado de tomar no cu. A gente tem que fazer... Eu podia fazer uma outra forma geométrica. Só que eu não tô afim de perder a maquiagem agora, sabe? Porque sempre que eu tento fazer alguma coisa nova, fico uma merda. Eu tô tentando. Eu realmente tô tentando ser mais positivo. Minha mãe fala, além de Jesus, claro, né? Que o meu problema é a positividade. Que eu sou muito negativo, sabe? Mas eu acho que não é isso. Primeiro que eu não acho que eu seja tão negativo assim. Eu tô mais pra realista, sabe? As vezes falam... Ah, o que que tu não fala com aquela pessoa? Porque não sei o que é isso. Eu falo, porque essa pessoa não vai gostar de mim. E aí eu chego e a pessoa não vai gostar mesmo. Ou, ah, olha só. Teixeira, chegou uma nova vaga de emprego. Aí a pessoa não me contrata, sabe? Ai... Eu tô procurando emprego há tanto tempo. Desde meus 14 anos. Então agora eu não consegui. Mas eu... As vezes eu sigo esse conselho, sabe? Eu tento ser mais positivo. E as coisas continuam andando errado, entende? Teve uma vez que eu fiquei três dias só sendo positivo. Dois deles foram os piores da minha vida, tá ligando? E isso cansa. A gente cansa de forçar um sentimento. Quando esse sentimento não serve pra nada, entende? Parece muito que eu só tô reclamando da vida. Mas, é, é isso mesmo. Porque as coisas estão tudo vindo em cima de mim. E as pessoas falam, ah, tem que aguentar, tem que aguentar. Se eu vou desabafar com alguém e falar, ah, como tu é ingrato. Porque, sei lá, tu tá respirando, tu tem perna. Ah, isso vai se fuder, sabe? Tem gente aí que tá respirando também e tá triste. Eu, né? Então não tem nada a ver esse papinho aí. Claro, que pelo menos eu não tenho um câncer, alguma coisa assim. Mas, isso não significa que eu não possa estar sofrendo. Porque muita gente pensa que é assim, né? Se alguma pessoa tá sofrendo mais do que tu, automaticamente o sofrimento é invalidado. Tipo, você não tem direito de sofrer porque tem essa criança aqui que tá passando fome. Tipo, que triste que a criança tá passando fome. Só que eu ainda tô sofrendo, sabe? E, inclusive, pra uma pessoa como eu, que tem muita empatia. Eu posso ser meio arrogante falando isso. Mas eu realmente me importo com muita gente. Muitos animais também e tal. E aí, principalmente pra uma pessoa como eu, se tu falar que, ah, tem gente pior. Eu vou ficar mais triste ainda. Ficar mais triste ainda, tá ligado? Então não adianta muito. Aí, às vezes, eu tento ver alguma coisa pra me distrair. Vou ver uma novela. Aí é só vilão se dando bem, ladrão que depois se arrepende rapidinho. Coisa com roteiro sem sentido, sabe? É muita merda na televisão. E, tipo, eu não tenho TV a cabo, eu não tenho Netflix nem nada assim. Aí eu fico preso a esse tipo de conteúdo. Ou o YouTube, né? O YouTube me diverte, só que eu prefiro mais ver... Ai, peraí que tem uma ligação aqui. Não era ninguém. Tem dia a pessoa não falando nada. Sempre penso que é alguma ligação falando, ah, eu não te vejo há tanto tempo. Vamos tomar um café, comer um hambúrguer. Mas nunca é. Eu sinto saudade de ter surpresa na vida. Saudade não, né? Porque eu nunca tive surpresa, mas... Sei lá, às vezes a pessoa te dá um... Um chocolatinho. Te dá um abraço do nada. Uma coisa assim. Alegra teu dia, sabe? Às vezes nem custa muito ser gentil e tal. Mas o que eu tava falando mesmo, que eu esqueci? Escapismo, né? Sobre ver TV e coisas assim. Aí, tipo, na TV só tem merda. Pelo menos coisas que não me agradam, sabe? Aí, fala, ah, então vem um jornal pra se antenar nas notícias. Eu vou ver bandido, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Nossa, dá uma raiva, sabe? Os jornais se aproveitam. Qualquer coisinha que aconteça, eles já estão lá noticiando como se fosse a coisa mais legal do mundo. E o povo vendo, né? O povo fala, ah, não, não concordo, não devia fazer isso. Mas o povo tá lá, dando like, dando like no YouTube, né? Não, mas o povo lá adorando Ibope, tá achando legal. Tem os canais lá, aquele do gordinho lá. Só notícia ruim dia todo. Dia todo. Eu não vou ver TV também, né? No YouTube eu costumo assistir conteúdos, assim, mais, menos edificantes, mais alegres, assim, e engraçados. Porque tem horas que a nossa vida tá tão ruim que a gente só precisa de escapismo, sabe? A gente só precisa escapar daquela realidade. Aí eu não vou ficar vendo coisa de história, coisa de matemática. Se bem que matemática eu não gosto, né? História até que eu gosto, só que é muito triste, sabe? Se atualmente tá uma merda, imagina antigamente, né? Que era mil e vezes pior. É, eu acho que eu não fiz tão bem essa maquiagem aqui. Podia ter feito melhor. Ah, tá boa, né? Ninguém vai perceber. Hoje eu tô sentindo que eu vou brigar muito, sabe? Então, eu vou de vermelho. A única vez que eu pintei os lábios de palhaço de outra cor, foi de amarelo. Não, é que ficou ruim, né? Mas, assim, vermelho é a cor que nós com rima, né? Eu não posso dizer que vermelho é minha cor favorita, porque, bah, eu amo amarelo, mas, assim, é uma das candidatas, tá ligado? Minha boca é muito feia, ai, como eu odeio essa boca aqui, muito grande, muito grande. O povo fica fazendo cirurgia pra aumentar a boca. Eu queria fazer pra diminuir. Minha boca e meu nariz, o resto eu até que sou bonitinho, mas... Minha boca e meu nariz são muito grandes, ó. Acho que tá bom, né? Agora a gente faz o narizinho. É bem ruim de admitir, mas quem já foi gordo, sabe que tem partes que continuam gordas, assim, mesmo que tu emagreça. Acho que uma delas foi meu nariz. Se bem que eu não sei se o nariz engorda, né? Não sei. Vamos parar de respirar, galera. Esse nariz aqui não ficou muito redondo. Minha mãe não recebeu décimo, a empresa dela às vezes nem paga salário, tá falindo lá. E aí a gente fica aqui, né, recebendo algumas situações de comida, mesmo que ele não... Mas eu fico assim, sabe, sem poder comprar minhas coisinhas, meus acessórios de roupa e tal. E isso me entristece, porque não é por má vontade. Ai, o que que é isso? Não é por má vontade. Eu queria trabalhar, tá ligado? Só que eu mando um monte de currículo e nenhuma vaga chama, então... Fica difícil, né? Não vou trabalhar voluntariado. Capaz até de eu querer me voluntariar e não me aceitarem. Porque tem isso também. Eu acho que a maquiagem já terminou, mas como eu não terminei de falar tudo, eu vou enchendo isso aqui. Eu vou fazer ela mais, sabe, assim? Então, a gente é amarela do caralho. Ficou todo dia, continua amarela essa porra. É uma pessoa que ela tá me tirando do sério, cara. Ela é amiga de uma outra que eu acabei brigando. Não vou nem falar o motivo da discussão, mas eu estava certo. Eu, na verdade, tava um pouquinho errado, vou ser sincero, mas ele estava mais. Essa pessoa fica, ah, por que que tu não perdoa, sabe? Por que que tu não releva, continua amizade, assim? Não dá, sabe? Porque tem gente que é muito manipuladora, é uma que ralça. E aí, se eu dar mais uma chance, mais uma, né, por exemplo, em vários, a pessoa vai continuar me prejudicando. Então, não dá, assim. É você ficar, ah, por que que você não tenta, não sei o quê. Eu não quero, entende? Eu não quero mais passar por isso. Minha vida já tem tanta merda. Eu não posso ficar bancando Jesus, sabe? Eu tento ser bom pras pessoas, mas eu também não preciso ficar perdoando quem destruiu a minha vida, né? E, tipo, tem outras pessoas também. Ah, nossa, tem um guri. Guri a vida toda é ricã. Me atajanando, me zoando, me excluindo das brincadeiras e tal. Foi mentira de mim. Agora o guri está trabalhando lá, né? Ganhando 1.500 reais com 17 anos. Eu aqui com 16, sou uma pessoa boa. Estou aqui, né? Sem dinheiro nenhum. Deiro para comprar um leite condensado. Nossa, ah, eu fui ali na fruteira comprar uma batata. E eu tinha 5 reais. E era 1 real em moeda de 10, 5. 2 reais em moeda de 1 real. E 2 em... Não. É, e 2 em nota. Perdi as duas moedas de 1 real. Mano, eu fiquei tão triste. Cheguei até a chorar, sabe? Não chorei nem um condenado, mas eu fiquei meio triste. Porque puta que pariu. 2 pila faz falta, às vezes, sabe? E... Estou fazendo esse vídeo aqui mais caseiro. O computador era do serviço da memória. E agora... Me pegaram. Até perdi o vídeo. Fiquei tão estressado com isso. Fiz um vídeo de meia hora. Play. Nossa. Ai, minha vida foi destruída por causa daquele vídeo. É por isso que eu estou fazendo esse vídeozinho aqui de... Mais simplesinho. Fazendo maquiagem e tal. Porque eu não tenho como fazer um projeto muito maior, sabe? Eu postei um vídeo do canal alternativo de Deliver. Que estava no Just Dance Now. Uma trabalheira para fazer, inclusive. Só que a gente... Eu dancei, ok. Mas o meu amigo não lançou tão bem assim. E ele falou, ah, eu não quero mais, sabe? E a gente, às vezes, desiste. A gente tem que aceitar a derrota, às vezes. Eu sou bem difícil de aceitar, para ser sincero. Eu sou bem chamo de teimoso. Mas às vezes a gente aceita, né? Aí eu não quis mais gravar, eu postei assim mesmo. Já que eu não postei no meu canal principal, porque... Eu tenho noção, né? Eu tenho noção do... Que não ficou tão bom, assim. Eu sei que eu... Mas eles são levemente bem improvisidos, eu acho. Para um canal de 247 inscritos. Era 249. Eu estava tão feliz que eu tirou uns 250. E os dois que se desinscreveram, bafo. Porque eu não quis ficar assim. Mas aí... Eu... Agora, enquanto eu estava excluindo com umas coisas. Para poder gravar o vídeo. Porque eu tenho 16 GB de memória. Eu pensei, assim... Pô, eu ganhei para perguntar. Por que eu não gostei do Natal? Não vou dar detalhes, assim. Mas, tipo... Muita gente falando. Muita música que eu não gostava na minha cabeça. Muita criança me perguntando sobre o jogo. Isso foi o meu primeiro Natal em família. Assim, o resto tudo era só eu e minha mãe. Quando a minha avó estava viva, a minha avó e o meu avô. E aí eu fiquei agoniado, assim. Eu queria ir embora. Na hora de eu querer ficar sozinha. Aí eu ia para a casa de outra parente. Porque a gente ia pousar lá, né? Eu só queria ir lá e ficar sozinha um pouco e ter paz. Mas acabou que eu saí como errado, que eu sou chato, que não sei o quê. Talvez tenha fobia social mesmo. Não sei. Talvez tenha desenvolvido também nessa quarentena, né? Mas eu até posso falar... Até posso tentar falar para o meu psiquiatra isso. Mas ele... Ele não aceita. Às vezes... Se eu falar... Eu tenho quase certeza que eu tenho ansiedade, por exemplo. Eu falei que eu tenho ansiedade. Eu falei, não, não tem nada. Não sei o quê, não sei o quê. Só tem depressão. E... Eu vou tentar fazer os triângulosinhos mais bonitinhos. E aí, tipo... Foi isso, sabe? Eu tive um Natal bem ruinzinho. E eu prometi que eu não ia mais passar Natal assim. Pelo menos não enquanto eu tiver essa idade. Talvez quando eu for mais um idosinho. Que as pessoas respeitam mais os idosos, né? O idoso pode ser um. Ele já tá puta. Mas se é idoso, vão respeitar. Aí eu posso... Pedir assim, ah, tá. Agora deixa eu ficar sozinho um pouco. Se der crise de ansiedade. Não sei se foi isso. Eu, sinceramente, eu tô sentindo... Isso eu já sabia, né? Que o mundo não funciona à base de meritocracia. Mas eu tô sentindo que quanto mais ruim a pessoa é, mais boa ela se dá na vida. Porque, sério. As pessoas ruins que eu conheço... Eu... A maioria já se deu bem, sabe? Já tá... Eu não desejo mal pras pessoas. Mas eu fico com um sentimento de tipo, puta merda. Eu sou uma pessoa tão boa pros outros. Faço bem. Quando eu não era tão pobre assim, eu fazia até doação. Eu fico fodido. Essas pessoas ruins que pisam nos outros. Que humilham os outros por ser pobre e tal. São de boa. E, sei lá. Às vezes, eu canso de ser bonzinho, assim. Tá ligado? Porque não acontece nada se for ruim. Mas aí, se eu tento ser ruim com alguém, eu fico muito mal, sabe? Me sinto errado. Até porque a gente é errado. Mas eu me sinto como se eu não fosse assim, entendeu? Eu acho que eu não sou mesmo. Minha natureza é ser uma pessoa boa. Só que eu tô cansando. Como eu disse, eu tô cansado de tomar no cu. As pessoas só ficam me prejudicando e eu tenho que aguentar calado. Sabe? Isso não é legal. Ah, já pensei também em montar uma banda. Só que eu só sei cantar por enquanto. E aí eu não acho ninguém pra fazer a banda. Já tive uma banda também. Mas a gente brigou muito. Aí desfizeram isso. Mas eu... A maioria dos curios daqui... Não tô julgando, mas a maioria dos curios daqui são góis de funk, trap. Nossa, trap eu não suporto. Mas assim... Aí eu fico meio sem ter alternativa. Podia ter uma carreira só. Mas agora tem que estudar, né? A gente é obrigada a fazer isso. A escola corta a nossa criatividade e bota a gola abaixo. Mas eu não quero saber. A fórmula de básica era a coisa mais chata que eu já vi na minha vida. Você não tem noção. Teorema de Pitágoras também. Eu não sei pra que serve aquele bagulho. Mas a gente tem que aprender. Tem que aprender pra conseguir um emprego de, sei lá, caixa, tá ligado? Isso ali, ó. Precisa ter o ensino fundamental completo. E médio também. Aí tu vai ver tua função empacotador. Então por que eu preciso saber esses bagulhos se eu vou ser empacotador, sabe? Tu vai se fuder. Não, mas a gente é obrigado. Uma vez eu queria estudar à distância, antes de ter a pandemia, né? Aí eu fui no conselho tutelar pra pedir isso. Pra ver se era possível. Porque tem gente no Brasil que estuda assim. Aí o cara falou que não, que a gente é obrigado. Que a escola é um direito, mas também é uma obrigação e tal. Eu podia simplesmente me revoltar e não ir, né? Porque eu ainda sou um ser humano. Não sei se eu sou livre, mas talvez seja ali. Só que aí eu não ia ter emprego, né? Aí eu ia descer com a minha mãe. Aí eu não fui. Eu continuo indo na escola, rodei um ano. Inclusive foi esse ano que eu rodei. E não foi por causa de falta. Foi por causa de matemática. E teve alguma outra matéria que eu sinceramente não me lembro. Mas foi principalmente por causa de matemática, assim. Aí eu lembro até que no ano seguinte, a professora falou que... Falou assim, ah, ajudei vocês nas provinhas finais de recuperação. Eu falei, ué, mas eu não tive provinha de recuperação em janeiro. Acho que era. Ela falou, era pra recuperar quem tinha chance, né, Brian? Tu não tinha chance nenhuma. A gente tem que se segurar pra não dar uma resposta grossa pra esse tipo de pessoa, né? Porque, pelo amor de Deus, a falta de respeito é... É foda, né? Falta de empatia também. Tá, vamos terminar aqui essa maquiagem. Acho que eu já falei muito. Já disse que minha vida tá difícil, que eu preciso de um emprego. Que eu preciso de amigos mais que fiquem comigo. Porque eu até tenho amigos, por exemplo, virtuais. Mas eu não vejo eles. Então, sei lá, se eu preciso... Sei lá, fazer alguma coisa, passear em algum lugar, eu não posso, né? Aí fica... Fica difícil, né? Ser feliz. Essa... Isso aqui tá... Essas bandanas aqui que eu uso como garvata borboleta. Ah, elas são difíceis de amarrar assim, sabe? Não, elas... Amarrar não é tão difícil. Agora é tirar. Nossa, é uma merda. Ah, atenção. Tô até me asfixiando aqui. Não é asfixiando, mas dá uma ansiezinha. Tenho... Eu tenho facilidade de ter gastroenterite. Aí essas coisas acontecem comigo. Tá, vamos ajeitar essa gravata, né? Porque... Não é porque a gente faz papel de trouxa que a gente não tem que tá bonitinho, não é? Aí o outro comentário aqui, assim, não é bonito, né? Vai se f***er, tu também não é? Caralho. Mas até quem é bonito não é bonito aos olhos de outras pessoas, ou aos meus olhos. Nossa, uma vez eu te expliquei com uma modelo no Instagram. Ela ficou... Eu só falei que ela tinha que parar de se achar melhor que os outros pra ser bonita. E ela falou que eu era um assediador, um macho escroto, isso e aquilo. O meu perfil dela nem era tão bonito assim. Ok, era loira de olho azul. Mas eu nem... O loiro eu acho bonito. Olho azul... Só um olho, gente. Pô, às vezes falam, ah, olha só que olho lindo essa pessoa. Eu nem percebi que ela tem olho azul ainda, sabe? Só a corzinha de um olho. Agora, se a pessoa tiver uma marca rosa na pele, vão dar mais valor pra ela também. Nada a ver isso. É, não aguento mais esse vermelho. Eu queria pintar de verde, mas não sai nunca. É, acho que foi isso. Tô pronto pra ficar com a minha mãe, discutir com ela bastante. Tem esperanças falsas pra um novo ano. Mas, assim, o que eu espero, o que eu acho que vai acontecer de realismo, né? Sendo realista. É que talvez a gente possa sair mais pros lugares, porque talvez todo mundo se vacine esse ano. Talvez o Bolsonaro saia da presidência também, o que já é um grande marco, assim. E, não sei, acho que não vai ser um ano tão diferente, assim. Até porque eu não cresci, hein? Tenho 16 anos. Talvez quando eu tiver 18, aí as coisas vão mudar, sabe? Hum... Tchau, tchau, tchau.